Olá pessoal, boa tarde! Nós vamos agora para mais um Você com Dinheiro com mais um convidado mais do que especial. O Roger Rossolini, da Journey Capital, vai bater um papo hoje com a gente sobre renda fixa. O Roger tem 26 anos de experiência em tesouraria com passagens por bancos como Bank of America, Merrill Lynch, JP Morgan, Deutsche Bank, tem formação em economia pela USP e o MBA pela Universidade de São Francisco. Vai bater um papo mais do que especial com a gente sobre renda fixa. Roger, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Roger, eu queria começar o programa fazendo uma pergunta para você. ao longo dos últimos programas, das últimas duas semanas, nós temos falado bastante com o público sobre especificidades do setor de risco, especificidades sobre renda fixa, explicar um pouco para o público que renda fixa não é toda igual. Existem diferenças, existem riscos diferentes e que o investidor precisa estar atento a isso. E a pergunta que eu queria começar aqui o nosso bate-papo é justamente se há espaço, dentro dessa diversidade, se há espaço real para gestão ativa em renda fixa. Bom, já me bota na saia justa falando de largada. Não, vamos lá. Nós estamos aqui fazendo perguntas difíceis. Não, assim, tem espaço, tem muito espaço. Eu acho que a gente teve a renda fixa muito questionada um tempo atrás, quando a Selic estava baixinha. A renda fixa morreu, você lembra? Aquelas manchetes, renda fixa morreu, o que vamos fazer? Na ocasião, eu até escrevi um artigo para uma publicação mostrando que a renda fixa não morreu. Quer dizer, adeus CDI, mas a renda fixa não. E a gente tem que, primeiro, separar as duas coisas. No Brasil, a gente confunde muito renda fixa com o CDI. O CDI é o CDI, é o depósito financeiro de um dia. Ele virou o benchmark de uma indústria por questões históricas, por ter, da época de inflação alta, na época de você se proteger, do CDI over. A gente não tinha curva de longo prazo, a gente não tinha investimentos, não tinha uma curva de juros. Tinha BBC de 28 dias, tinha BBC de dois meses. Você não era nem nascido ainda, acho que nessa época. Mas era um outro mundo. Muito que a gente vê hoje no mercado financeiro, a gente tem esses resquícios, a gente tem essa herança histórica, que ou por oportunismo ou por falta de vontade, a gente não muda, a gente convive com essas heranças. O CDI é uma delas. Então, a gente no Brasil sempre investiu muito em CDI. Você tinha, historicamente, um CDI que te dava ganho real. O Brasil viveu um mundo, uma época de juros reais muito altos, exante. Então, você sabia que o CDI ia bater a inflação. Era política de governo, era política monetária, de você ter um juros real muito alto, exante. Isso não necessariamente é verdade. A gente, o meu sócio lá tem uma frase que eu gosto de repetir, ele fala, não tem nada mais seguro do que o CDI no curto prazo, mas também não tem nada mais arriscado do que o CDI no longo prazo. A gente mudou paradigmas. E deixar o dinheiro parado no CDI, o ano passado, foi uma grande demonstração de quão mau negócio isso pode ser. O CDI estava baixo, a inflação atropelou o CDI, e a gente viu perda de poder de compra por conta de um CDI que não acompanhou a inflação. Então, tem que tomar alguns cuidados. Assim, gestão ativa, mais do que nunca, ela fica importante. E a gente teve no mercado, nos últimos anos, um desenvolvimento que permite a gestão ativa acontecer, basicamente com o alongamento da curva de juros. Quando a gente passou a ter instrumentos de prazo mais longo, a gente passou a ter no Brasil a possibilidade de gerir renda fixa, como se faz em todos os lugares do mundo. Usar as ferramentas de gestão de renda fixa passaram a ser disponíveis para o Brasil. E mais recentemente, com crédito privado também. Então, a gente tem estratégias de carry, tem estratégias de slide, de curva. A terminologia é toda em inglês. Me desculpem os espectadores. A gente tem esse cacoete de mercado financeiro. Como a literatura é muito em inglês, a gente acaba tendo muitos termos em inglês. Mas tem estratégias de renda fixa, que são de slide, de carry. A gente usa os conceitos de duration, onde a gente usa, quando a gente mistura o crédito privado, você passa a ter todo o espectro de crédito para trabalhar. Então, você tem não só os prazos, mas também as diferenças, diversas matizes do espectro de crédito para trabalhar. Então, você tem muita coisa para fazer. Você tem moedas diferentes, você tem a curva pré-fixada, você tem a curva indexada ao CDI, você tem a renda fixa e indexada ao IPCA. Estou deixando de fora toda a parte externa dos bons. Estamos aqui no mercado doméstico. Então, assim, tem um universo explorável muito, muito grande. Não é à toa que é o maior mercado do mundo. O maior mercado do mundo é de renda fixa. O mercado de renda fixa no mundo é n vezes maior do que o de renda variável. Inclusive, tem uma diferença fundamental. Quando você compra ação de uma empresa, tudo bem, você pode ter classe ordinária e preferencial, mas, essencialmente, é uma empresa só. Quando você compra a renda fixa, cada título emitido pela empresa carrega uma série de características, como a Roger trouxe aqui. Então, a garantia pode ser diferente, o prazo pode ser diferente e uma mesma empresa tem ali várias facetas de renda fixa. E o que a gente acaba vendo, Roger, e aí eu vou pedir o seu apoio, é essa convergência de discutir em torno do rating. Porque, ao mesmo tempo que você tem tantas divergências, então, para o investidor que começa a entrar nesse mercado de crédito privado, ele vai tentar olhar algum sinal de qualidade da empresa e acaba convergindo como se todo rating igual fosse a mesma emissão. E como você consegue aproveitar isso para olhar de maneira diferente os ativos diferentes de renda fixa e, inclusive, encontrar essas oportunidades de descasamento? Buscar, fazendo aqui um pequeno paralelo, buscar esse alfa em renda fixa. Olha, na Journey Capital, a gente não olha muito para rating. Claro que ela é... Excelente começo de resposta. Claro que a gente leva em consideração ratings, a gente monitora os ratings, mas o que a gente faz, a gente olha... A gente tem um rating interno, o nosso rating interno, na verdade, é uma escala muito mais para dizer para a gente se é um risco muito tranquilo, menos tranquilo ou problemático, porque eu tenho que olhar mais de perto. e a gente divide... O nosso rating é uma letra e um número e esse número, ele diz para a gente a frequência que eu preciso olhar aquele crédito. Então, quanto menos convicto a gente tem, menos qualidade tem as informações, ou menos convicção a gente tem naquelas premissas, maior é a frequência que a gente olha aquele crédito. Então, essa é a nossa escala de crédito interna na Journey Capital. Mas o rate de terceiros, ele é importante, não dá para menosprezar a importância dele. Eu acho que em uma emissão primária ele é importante, muito importante, quando é a primeira vez que a empresa vem ao mercado. Depois que aquela emissão já está negociando, ele perde um pouco a importância, e muito por conta de características do nosso mercado, muito por conta de liquidez, por exemplo. Nosso mercado... Estou dando um exemplo, tem vários outros. Mas, por exemplo, liquidez impacta muito o preço dos nossos ativos e o valor dos nossos ativos. Ou seja, o preço se distancia do valor por questões técnicas. Então, se você tem um papel de um rating tal que recebe um fluxo vendedor, o nosso mercado ainda tem uma liquidez restrita de muitos papéis. Então, às vezes você vai ver papéis com um rating muito bom sendo negociados com um desconto muito grande porque teve algum fluxo de venda. Alguém precisou desmontar uma posição, algum fundo, por qualquer motivo, reduziu a exposição. Então, você tem um fluxo de venda naquele papel e você distorce. Isso gera oportunidades. E a gente ainda tem poucas ferramentas no Brasil para medir isso. As pessoas estão... Os bancos, as casas de análise estão se desenvolvendo, estão criando bancos de dados, estão criando curvas próprias. Os emissores estão vindo mais frequentemente ao mercado e você passa a ter uma curva daquele emissor. A gente vai construir histórico. À medida que você vai construindo histórico, você vai ter um ferramental mais preciso. Mas, assim, você pega distorções de mesmo rating por conta de vários motivos, por conta das agências diferentes que interpretam diferente, por conta de fluxos diferentes para determinados papéis, por conta de momentos de mercado, por conta de especificidade de um papel que já tem um rating emitido e ainda não teve uma revisão. Normalmente, as agências de rating são mais lentas em revisar um crédito do que o próprio mercado. Os analistas dos bancos, das gestoras e das corretoras, eles estão olhando aqueles papéis constantemente. Às vezes, a agência de rating demora um pouco para mexer, para alterar um rating para melhor ou para pior e o mercado já se antecipou. Então, o rating para prever futuro não é tão bom quanto a sua própria análise. A gente acha que... Essencialmente, você tem que construir o seu próprio banco de análise. Você não consegue se ancorar nesse ferramental de mercado e é justamente aí que você consegue, digamos assim, encontrar essas oportunidades. Se o mercado em média precifica em um canto, você consegue enxergar essas nuances, você acaba saindo na frente. Agora, para chegar nesse nível de detalhamento, eu imagino que você tenha que observar um nicho. Seria impossível você olhar todas as emissões. A gente está falando de milhares de emissões. Se você fosse olhar o mercado de renda fixa, ainda que local, como um todo, umas centenas com frequência. Como, então, funciona isso? Você primeiro faz um corte de quais nichos, de quais setores olhar, e aí você vai conseguir aprofundar a partir dali, ou não, você consegue fazer macro seleções a partir de indicadores quantitativos, e depois você vai fazendo recortes? Não, eu vou falar um pouquinho da Journey, que é um pouco diferente, quer dizer, cada casa tem a sua especificidade. Quer dizer, na Journey, a gente fez uma opção de iniciar o nosso esforço com a infraestrutura. Então, a gente focou no mercado de infraestrutura para iniciar as atividades da gestora, e a gente acabou ganhando uma especialização em infraestrutura, que foi o corte que a gente desenhou. Na ocasião, por que a gente fez isso? A gente partiu de uma premissa, quando a gente viu uma mudança de paradigma, principalmente na atuação do BNDES, que a gente viu o BNDES, isso foi mais ou menos na época, logo depois, na época do governo Temer ainda, onde aquela lógica anterior de um governo do BNDES muito ativo, emprestando para os campeões nacionais, emprestando dinheiro de longo prazo para a economia, a gente viu aquela lógica mudar um pouquinho, a gente falou, olha, o BNDES saindo um pouco, se afastando um pouco do mercado, isso vai abrir necessidade para o mercado de capitais cumprir essa lacuna, né? Foi isso que a gente enxergou. E nessa lacuna, a gente falou, olha, onde que vem os maiores investimentos, onde que a gente agrega mais valor, onde que a análise é mais complexa, onde que tem menos histórico, menos cobertura, e onde que a gente pode ser um diferencial. E aí veio infraestrutura. Então a gente veio da oportunidade macro, que era o BNDES saindo do mercado, para a infraestrutura onde a gente teria mais valor a agregar, porque na infraestrutura a gente está falando basicamente de financiamento de projetos, muito por conta da lei 12.431, que é a lei que deu a isenção de financiamento para as pessoas físicas. Aquilo trouxe uma enxurrada de investidores de pessoa física no mercado, comprando papéis de infraestrutura essencialmente project finance, que são papéis de empresas, ainda projetos, que ainda tem que ser construído, às vezes tem que ser construído, green field, às vezes tem muito risco atratado àquele projeto, às vezes tem uma análise de crédito mais complexa, porque ela depende dos patrocinadores daquele projeto, do mercado, o alvo daquele investimento. Então a gente falou, aqui tem uma oportunidade para a gente usar a nossa experiência e atender a uma dor aqui dessa pessoa física que está comprando esses papéis incentivados com uma capacidade de análise limitada em relação a um investidor profissional. Então foi esse o ângulo que a gente tomou na Journey e a gente focou nossas atividades em infraestrutura, em renda fixa, em crédito privado de infraestrutura, que é o grosso das nossas operações até hoje. Então vocês já tomaram por esse foco, bom, primeiro, vocês enxergaram uma oportunidade de mercado, aqui no Brasil existe uma lacuna em infraestrutura e existia essa oportunidade das debêntures incentivadas. E aí vocês então optaram por levar esse foco e acabam acompanhando mais de perto esses projetos, que naturalmente garante uma vantagem na seleção e avaliação dos projetos. Agora, olhando um pouco para frente, ainda é o jogo de infraestrutura? Ou seja, vocês enxergam gaps, vamos continuar tendo emissões, vamos continuar tendo esse mercado demandante a crédito para vocês aproveitarem e surfarem, digamos assim, essa onda? Ou basicamente o que a gente está olhando agora é o giro no mercado secundário dos papéis que já foram emitidos? Não, não, pelo contrário. Eu acho que a gente tem um desafio como nação de criar a infraestrutura para poder crescer. Então o Brasil tem esse gargalo, e isso independente de governo, independente de resultado de eleições, a gente vê governos entram e saem, as necessidades de infraestrutura estão aí. Tem governos que são mais intervencionistas, outros menos intervencionistas, mais para o mercado, menos para o mercado, mas todos eles, independente da ideologia, já perceberam que precisam do capital privado para ajudar a desenvolver a infraestrutura do país. Então, falando de portos, aeroportos, ferrovias, hidrovias, estradas, geração de energia, transmissão de energia, distribuição de energia, tem investimento que vai ser feito em todos os lados. Todos os programas de concessões estaduais, saneamento básico dos estados, dos municípios, do governo federal, assim, tem muita coisa a ser feita. Eu peguei, antes de vir, eu peguei um número, só para a gente olhar, tem um número da CNI, que já está defasado, ele era pré-pandemia, a CNI estimava uma necessidade, a gente tem o mínimo de investimento que o Brasil tem feito em infraestrutura por ano de 135 bilhões de reais, isso no Brasil. Um investimento desejado de 350, então a gente está muito aquém do desejado. Se a gente fizer uma conta de envelope aqui, de que cada projeto de infraestrutura normalmente é financiado um terço com capital e dois terços com dívida, nós estamos falando em dois terços desses 135 bilhões de emissões, estamos falando em 90 bilhões ao ano de necessidade de financiamento em infraestrutura. Isso tudo vem a mercado de capitais? Não necessariamente, tem outras fontes de financiamento, tem financiamento externo, o BNDES ainda participa, os bancos acabam participando, mas é um montante de recursos enormes que vai ser financiado todo ano para os gastos de infraestrutura que a gente tem com o país, sem contar os vencimentos do que já foi emitido e sem contar a rolagem do que está aí. Então, assim, tem matéria-prima para várias gestoras de infraestrutura coexistirem e ajudarem a gerenciar esse pool de recursos que vão ser necessários. Só para dar uma ordem de grandeza do que representa esses 90 bi, o mercado de fundos investe em ações, por exemplo, 400, 450 bilhões ao todo, todo o pacote de investimentos até hoje. Em debêntures, a gente está falando também na ordem de 300, 400 bilhões, ou seja, a gente tem demanda para dobrar isso a cada 4 ou 5 anos. Se todo investimento for financiado no mercado de debêntures, nós temos 90 bi de debêntures para serem emitidas por ano. Tem papel para todo mundo. Agora, falando em ter papel para todo mundo, você comentando as análises que são feitas e como montar as precificações e mesmo os jargões que você trouxe do mercado, e naturalmente a gente pode também contribuir para a turma ir conhecendo e aprofundando, mas eu fico pensando, como funcionaria para um investidor na pessoa física se posicionar diretamente nas debêntures? Você acha que... Pode trazer sua palavra sincera. Você acha que faz sentido o investidor na pessoa física comprar sua própria carteira de debêntures ou é melhor ele ir para fundo e entender que o mercado é diferente e o jogo é diferente? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas não é porque eu estou puxando a sardinha para o meu lado porque estou ok contigo. É porque a gente montou um negócio entendendo essa necessidade. Eu não vou dizer que é temerário a pessoa física comprar papel direto, porque eu estaria exagerando. Quando a gente fala em debêntures de infraestrutura, e é onde as pessoas físicas investem porque elas se beneficiam da isenção tributária, que é uma decisão espetacular, a gente pode tratar disso no outro dia, porque se a gente fizer a conta num ambiente de juros alto que a gente tem, de juros real alto, além da inflação, e a gente fizer a conta do benefício que a isenção tributária te dá no longo prazo, é uma coisa assim, astronômica. A gente tem alguns exercícios que eu posso dividir com vocês depois para depois a gente passar, faz um programa à parte. A gente faz um programa só para... Mas merece um programa à parte. Tem uma oportunidade enorme só para as pessoas físicas entenderem o benefício dessa isenção fiscal. Mas deixando isso de fora, a pessoa física é atraída para comprar os papéis. E por definição, esses papéis são projetos. Eles normalmente carregam algum tipo de risco, não necessariamente ele é mais arriscado, mas ele é mais difícil de ser entendido. E a pessoa física compra muito pelo nome do emissor. Está ok fazer isso para alguns nomes, tem alguns nomes Petrobras, vai comprar Petrobras, vai comprar Vale, vai comprar essas grandes empresas que são de conhecimento público e algum tipo de liderança inequívoca no setor que elas operam, em um tamanho e tal. Acho que não tem muito problema a pessoa fazer isso. Mas a premissa básica do investimento em crédito privado é diversificação. A premissa básica de investimento é diversificação. Então, quanto que uma pessoa física sozinha consegue diversificar? Quantos nomes existem de emissores no mercado que você consegue fazer uma carteira diversificada o suficiente sem precisar fazer um monitoramento maior, uma análise mais profunda dos créditos que você está alocando? Então, assim, eu acho que precisa do fundo, precisa do gestor profissional. Não necessariamente fundo, tem um produto que tem crescido muito recentemente, são as carteiras administradas. As carteiras administradas de papéis isentos na Journey Capital hoje é a maior fonte de crescimento, é onde a gente mais capta. Porque são investidores que percebem o valor dessa renda fixa, percebem o valor de uma gestão profissional e percebem que existe essa necessidade de monitorar esses papéis ao longo do tempo. Tem alguns outros motivos que são bastante importantes, que, por exemplo, são os spreads transacionais. Quando uma pessoa física hoje comprou ou vende um papel, ela tem spreads grotescos. Os spreads são muito, muito altos. Isso não é maldade da corretora que está vendendo ou do banco que está vendendo, não. Quer dizer, é claro que esses spreads poderiam ser mais justos se tivesse mais competição, mas não é por isso. De novo, a gente tem um resquício histórico. A gente, lembra que eu falei lá da inflação alta, da época do CDI over, papel de 28 dias? Papéis de curto prazo, no Brasil e no mundo, são negociados na taxa. Você vai no Treasury de 90 dias nos Estados Unidos e ele é negociado na taxa, ele não é negociado no preço. Bônus de prazo mais longo são negociados no preço. Você compra um papel a 100 e vende ele a 100 em um quarto. Você compra ele a 100 ou vende ele a 100 em meio. Quando se transaciona no preço, é muito objetivo quanto aquilo vale, quanto a pessoa física está pagando. Ela está pagando um quarto de ponto, ela está pagando meio ponto para comprar e vender. É só esse spread que está sendo cobrado da pessoa física. Quando você transaciona na taxa, você fala, olha, essa NTNB aqui ou essa debênture aqui, eu compro a 6,35 e eu vendo a 6,25. Você está cobrando 10 basis points spread, ele é 10 basis points spread sobre o duration daquele papel. Então, você pega um papel de 10 anos com 0,5% de spread de bid and ask, você vai falando de 5% do preço. Então, o custo transacional de comprar e vender o papel é 5%. Ninguém gosta de pagar 5% para comprar ou vender alguma coisa. Quer dizer, se você for levar o carro para vender na boca do lixo em São Paulo, você vai pagar um spread parecido para vender o seu carro. Então, você tem spreads praticados na compra e venda de papéis, por conta desse cacoete histórico da gente precificar na taxa, você tem papéis, você tem spreads de 0,5% na taxa com um papel que tem 10 anos de duration. Quer dizer... E aí, na prática, você está pagando um custo na cabeça gigantesco. O custo de transacionar um papel fica mais caro do que transacionar um imóvel. Quando você transaciona um imóvel, você paga 6% de corretagem e mais cartórios. Quando você transaciona um papel líquido, você paga 5% na taxa, 6, 7. A gente teve um caso de um cliente que virou cliente nosso de carteira administrada, que ele comprava, ele era bem ativo na gestão dele e ele tinha um papel negociado, ele foi negociar um papel num banco e o banco cobrou 0,90 numa taxa de um papel que tinha duration de 9 anos. Era 8% no preço. Esse cara estava pagando 8% entre o preço de compra e o preço de venda do patoadê. Isso inviabiliza qualquer trade no mercado secundário. Então, você não consegue fazer uma gestão ativa de um portfólio, uma pessoa física, não consegue gerir ativamente um portfólio com esse tipo de custo transacional. Aí, um fundo não paga esses spreads. Uma carteira administrada não paga esses spreads. Então, qualquer que seja o custo da taxa de administração e performance que o gestor está te cobrando, é uma fração em relação aos custos transacionais na sua carteira. Na prática, o que acontece é que o mercado de renda fixa, o mercado de debêntures, ele não tem a mesma organização de bolsa que hoje a gente tem, por exemplo, o mercado de ações. Isso vira um ciclo vicioso, porque você leva menos gente para esse mercado. Esse mercado, com menos liquidez, vai te dar menos oportunidades de saída, você fica na mão de alguém que, nesse caso, a corretora não está fazendo só o papel de intermediário. Muitas vezes, ela tem que carregar o papel de uma ponta para outra. Ela não tem um comprador imediato para aquele papel. E isso acaba encarecendo todo o sistema. Sim, às vezes, a corretora, o banco que está comprando, a corretora que está comprando, ela usa balanço, ela usa capital próprio para carregar aquele papel. Ela tem que cobrar por isso. Mas assim, mas todo mundo se beneficiaria do mercado mais transparente. As iniciativas são poucas ainda, tem algumas acontecendo, mas ainda são poucas para dar mais transparência para esse mercado. Para você saber, e tem alguns resquícios históricos que vai ser difícil a gente mudar. A gente negocia papel no PU, o que a gente chama de PU no Brasil, eu não quero ficar muito técnico se a gente vai perder o público aqui. Mas na hora que a gente olha o preço do papel aqui, ele inclui os juros acruados desde o último pagamento de cupom. Quando você negocia um bondo lá fora, ele não tem, você negocia o que ele chamou de clean price. O que é o clean price? É o preço daquele papel excluído os juros acruados. E aí, a conta de juros acruados, ela é feita depois. Você transaciona. Não contamina. Aí você tira um pouco dessa sujeira na hora. Fica mais visível. Então, o preço, o bondo ele é emitido sempre a par, ou perto do par, porque o cupom dele é o cupom do mercado na hora que ele foi emitido. É o juros que aquela empresa, aquele emissor pagou na hora de emitir um papel. Aquele papel sai a 100, quase que por definição, ele é emitido a par. E ele vai negociar em volta do 100 ao longo do tempo. Você não está acruando juros, fica transparente. Você enxerga. Se você toma um desconto, fica evidente. Fica evidente. Se você está comprando, se está vendendo 990, você já sabe, você consegue sentir quanto... Você sabe, se o papel está negociando a 80 centavos do par e os juros não mexer, você sabe que aquele crédito tem um problema. Se os juros do mercado estão iguais e aquele papel está negociando a 20 centavos mais barato do que a emissão, não é um problema da taxa de juros, é um problema do emissor. Então, você passa a ter informações. Aquele preço passa a te indicar um monte de coisa. No Brasil, se você olhar o preço de um papel, o PU de um papel, de uma calculadora da Ambima, que não diz absolutamente nada. Sobre transparência e como isso impacta o preço do papel, eu tenho uma pergunta que eu preciso fazer para você, mas eu vou fazer só no próximo bloco. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho e já volta com mais Você com Dinheiro com o Rogê aqui conosco. PNC News. Informação que gera valor. Você está cansado? da Mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixe as taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com PIX. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acessos totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a ActiveTrader, que foi desenvolvida sob medida para atender as necessidades dos nossos clientes. Com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da Trade in View e traz uma experiência de negociação diferenciada. Olá pessoal, estamos de volta com você com o dinheiro. E agora eu queria trazer aqui para o Roger uma pergunta, mais do que uma pergunta, relembrar um caso, um caso que foi emblemático na indústria de renda fixa corporativa aqui no Brasil. Acho que demorará a ser esquecido. e eu espero que não seja esquecido para que os investidores não cometam os mesmos erros duas vezes, que é o caso da RDVT11. Roger, eu sei que a Journey montou um fundo especificamente para apoiar o desenvolvimento e a melhor recuperação possível desse crédito. Foi uma história traumática para o mercado. Eu queria que você comentasse um pouco o caso de como ele veio se formando das ciladas que se desenharam e de todo o esforço naturalmente que está sendo feito agora para mitigar esse problema, minimizar os impactos de um problema que já aconteceu. Legal. Esse é um caso emblemático mesmo e não terminou ainda. Acho que a gente está chegando perto do desfecho disso. Mas esse foi um caso muito emblemático. Ele faz um link com o que a gente estava conversando antes. Essa foi uma debênture que foi emitida, se não me engano, foi em 2014. A lei da isenção fiscal foi criada 12.431 para a pessoa física foi criada em 2012 e esse papel veio em 2014. Essa foi uma missão que alguns bancos tentaram emitir e não conseguiram. Ele não era um crédito muito óbvio na largada. Era um crédito que tinha... Ele nasceu muito... É um projeto que nasceu muito alavancado. Normalmente, eu lembro que eu falei que era... Normalmente é 30% capital e 70% dívida. Esse nasceu com 20, 80%. Já nasceu com uma alavancagem mais alta do que o normal. E aí, deu tudo errado. Quer dizer, todas as premissas que se tinha de tráfego para a rodovia não aconteceram. Elas estavam... E não é que foi erro, não é que foi má fé. Acho que não houve nada disso. O que houve é que... Esse foi um leilão que aconteceu em 2009, se eu não me engano. Naquela época que o Brasil estava na capa da Economist com o Cristo voando. A gente já teve o Cristo voando, já teve o Cristo descendo. Mas foi naquela época do Cristo voando. Todas as premissas... E não adianta. Todo ser humano, quando vai olhar a premissa, ele olha as observações mais recentes. Elas contaminam qualquer projeção que você faz. E aí, quando o pessoal projetou crescimento de tráfego na estrada, projetou cifras muito maiores do que se verificaram depois. Obviamente, depois veio a questão do impeachment, a recessão, etc. Então, tudo aquilo também afetou. Então, você teve uma frustração de demanda por um lado e teve uma frustração de demanda e de receita e você teve um estouro de capex do outro. Quer dizer, o capex também foi subdimensionado. Você teve gastos muito maiores com asfalto, com construção civil. Construção civil andou muito, os custos de construção aumentaram. Então, o projeto deu errado em todas as premissas, na receita e na despesa. E aí, como ele era muito alavancado, a empresa começou a ter dificuldade, a demento estava emitida, foi totalmente pulverizada, tinha 18 mil pessoas físicas que tinham aquele papel. E quando a gente, e a gente não tinha esse papel em casa, não era um crédito que a gente tinha aprovado, a gente não negociava o papel, mas quando ela chegou perto de entrar em RJ, quando a demento estava já em default e já tinha sido constituído assessores financeiros, assessores legais para tratar do tema, a gente foi procurado por uma instituição que fez uma, que distribuiu o papel muito fortemente para ver se a gente podia ajudar numa solução. E na ocasião, a gente olhou, olhou, olhou e achou que aquela configuração de 18 mil investidores pessoas físicas, com uma cláusula na debênture que estava lá supostamente para proteger os investidores, ela tornava que a solução do problema fosse impossível. Tinha uma cláusula na debênture que falava que qualquer mudança dos termos da debênture devia ser aprovada por unanimidade dos presentes. naquela época era pré-RJ, a empresa ainda estava tentando renegociar, estava mandando proposta de novo cupom, novo cronograma, mas sempre um único investidor tinha poder para impedir que aquilo avançasse. Aí aquilo não avançou, a empresa percebeu e aí a gente tinha sugerido na época que a gente tentasse juntar 60% dos investidores e buscar uma solução extrajudicial. Tem um precedente na legislação para a gente fazer isso com 60% dos investidores. Facilitaria, em vez de 100%, eu te conseguiria 60%. E aí alguém pegou a nossa ideia e alterou ela um pouquinho e falou, se a gente consegue fazer com 60%, vamos levar a empresa a decretar o vencimento antecipado da dívida, isso forçosamente vai levar a empresa a pedir recuperação judicial. Na recuperação judicial a gente não precisa de 100%, a gente precisa só de 50%. A gente não precisa nem de 60%, a gente consegue fazer com 50%. Fizeram isso, a gente ainda não estava envolvido com a operação, alguém tomou essa iniciativa, eu não sei se alguém tomou a iniciativa ou se a falta de consenso levou a isso, mas o fato é que a empresa pediu recuperação judicial e depois que a empresa pede recuperação judicial a lógica fica toda comprometida. Mudam-se os atores do processo, você passa a ter um juiz ali no caso, você passa a ter assessores externos, você passa a ter advogados de falência envolvidos, os incentivos mudam completamente, cada assessor contratado tem incentivo diferente, os gestores daquela empresa tem um incentivo diferente, fica muito difícil chegar numa resolução, ainda mais quando você não tem nenhum credor com poder de tomar decisão, está tudo fragmentado. Aí foi que a gente viu a necessidade de tentar aglutinar debenturistas, a gente foi na CVM, a gente explicou a situação para a CVM, a gente pediu dispensa, a norma brasileira não prevê o que a gente fez, a gente acabou criando um fundo pedido dispensa de cumprimento de algumas regras da 555, que é a norma que regula isso, a CVM entendeu, deu a dispensa para a gente, a gente constituiu esse fundo com o objetivo de aglutinar o maior número possível de credores, a gente acabou tendo perto de mil credores que aderiram, que aportaram as debênturas deles dentro do fundo, com isso a gente acabou se tornando o maior credor da companhia, a gente ficou representativo, a gente fez uma parceria com um family office chileno, que também tinha exposição, a gente dividiu a tese com eles e eles acabaram também adquirindo debêntures dos mercados secundários para aumentar a participação, e aí a gente acabou formando um bloco que a gente conseguiria aprovar as matérias em assembleia, essa que foi a estratégia do fundo. E aí os assessores jurídicos foram criando, os jurídicos e os assessores financeiros do condomínio de todos os abenturistas foram criando as soluções para o problema, a gente foi apoiando nas assembleias, dando os votos suficientes para aquilo ser aprovado, culminou com uma situação onde os credores estão assumindo a concessão rodoviária. Então a gente, os credores vão aportar os créditos num FIP, foi criado um FIP para receber o crédito de todo mundo, aporta o crédito num FIP, esse FIP converte esse crédito em ações da companhia, tem uma troca de controle, que é o que nós estamos esperando hoje, hoje está na Artesp, que é o órgão regulador do estado de São Paulo, em fase final de aprovação, para eles aprovarem a troca de controle, assim que ela estiver aprovada, a gente implementa o que falta do plano de RJ, que é basicamente fazer essa conversão, os debenturistas que não aportaram, que não optaram por converter, eles vão receber uma debêntura de participação nos lucros, que é um instrumento híbrido, é um quase equity, quer dizer, quando a empresa tiver dividendo a pagar, esses debenturistas recebem dividendo, mas ela não tem nenhum cupom, não tem nenhum juros, né? Sim. Ela recebe, a empresa paga dividendo, o debenturista da debêntura de participação recebe dividendos. E a gente vai fazer um aporte, junto dos próprios debenturistas, a gente vai fazer um aporte de dinheiro, de capital adicional para a empresa, para dar para ela condições de atender as demandas regulatórias que ela ficou para trás. Então, na Artesp, a empresa tinha se comprometido com o cronograma de investimentos que ela descumpriu, ela precisa de caixa para fazer esses investimentos, a gente vai usar o caixa da própria companhia, a geração de caixa da própria companhia, mais um reforço de caixa que está sendo dado pelos próprios debenturistas que optaram por dar esse reforço de caixa, vai ser uma nova debêntura que a empresa, a companhia vai emitir, ela se torna 100%, ela se torna totalmente saudável, né? Então, antes de sair de uma empresa que tem, hoje essa empresa gera 160, 170 milhões por ano de bidá, ela gera, ela gera até resultado operacional, só que ela tem 1.6 bi de dívida, né? Ela está muito alavancada, ela não tem como pagar essa dívida. Essa dívida vai desaparecer, vai toda se transformar em capital, ela se torna de uma empresa em RJ para a empresa, provavelmente, a empresa menos alavancada do setor, né? Ela muda completamente. Isso vai transformar a companhia, a gente vai garantir que a companhia continue operando, fazendo os investimentos que ela deixou de fazer, então a gente atende aos usuários que vão receber aquilo que eles gostariam de receber, atende a Artesp e ao governo do estado com as regras da concessão que são, que volta a cumprir o cronograma e resolve a situação dos debenturistas no momento seguinte, porque a nossa ideia não é ficar com a rodovia e a gente vender. Exatamente, essa era a minha pergunta imediatamente subsequente, né? Então, quem vai fazer a gestão da companhia? A gestão da companhia, a companhia tem gestão, o problema da companhia não foi a gestão, o problema da companhia foi, ela nasceu muito alavancada e ela sofreu com as premissas equivocadas do business plan dela, mas a companhia tem gestão, não sei se pontualmente precisa ter alguma coisa na gestão, mas a companhia tem gestão, ela opera, ela recebeu até alguns prêmios recentemente operacionais, o problema da companhia é financeiro, não é nem econômico, é um problema financeiro, economicamente ela é viável, gera a caixa, é operacional, financeiramente ela tinha uma alavancagem, um problema de balanço desequilibrado que a gente resolve com isso, né? Aí a ideia é uma rodovia sozinha operando, ela não é, ela não tem ganhos de escala, não é a coisa mais sexy do mundo, né? Então a ideia é que a gente busque um parceiro ou financeiro ou estratégico ou para clusterizar isso, quer dizer, criar outras rodovias e formar um cluster de rodovias para ter ganhos de escala operacionais, para ter algum tipo de alavancagem operacional ou a gente busque a venda para um parceiro estratégico, uma das grandes concessionárias operadoras de rodovias que estão no Brasil, tem várias, tem outras que querem vir, a gente já teve contato com várias delas, mas a gente não pode fazer nada enquanto a gente não for, não assumir efetivamente a rodovia. A gente vai assumir assim que a Artesp aprovar o toque de controle. Está nos finalmentes, a gente ouve que está nos finalmentes, está demorando mais do que a gente imaginava, porque talvez até um pouco de falta de experiência nossa de lidar com o setor público, o setor público tem muitos ritos, é muito processual, a gente olha o lado financeiro, resolve aqui, tica, tica, está resolvida, no lado do setor público a coisa tem ritos e processos que são mais lentos um pouco do que a gente imaginava, mas acho que estamos ali na reta de chegada. Muito bem, depois dessa aula sobre o caso de rodovias do Tietê, eu...